Música Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos Tema geral, a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para edificação Estamos ainda nas epístolas de João e logo em seguida nós vamos seguir para as epístolas de Pedro A mensagem de número 7 tem por título Permanecei nele como a unção vos ensinou A leitura da Bíblia é a primeira João capítulo 2 versículos de 27 até 29 A mensagem anterior nós abordamos a questão da luta entre dois reinos O reino de Deus que é reino de vida e o reino de Satanás que é o reino onde reina a morte E a arma que ele tem é o mundo, ele usa o mundo e há concupiscências que há no mundo para vencer a igreja E infelizmente na história da igreja nós tivemos 19 séculos de degradação Mas agora nós chegamos à última hora Não tem mais irmãos como errar Nós vamos trazer vitória do Senhor E o inimigo tem como a sua arma, além do mundo, a mentira Ele usa a mentira para nos atingir, para nos derrotar, para nos desanimar Mas graças a Deus nós temos a verdade E Deus está criando, formando um exército de jovens santos Uma geração resiliente Uma geração que não cai por qualquer motivo Nós estamos firmes pela palavra da vida Nós estamos cheios de saúde, cheios de força pela comunhão da vida A comunhão da vida é nossa proteção A comunhão da vida nos santifica com a verdade Estamos todos sendo enchidos ou preenchidos pela verdade Que é o próprio Cristo Graças a Deus Estamos aqui do lado do Senhor E essa noite nós vamos continuar abordando a questão da unção É muito importante irmãos Nós entendemos que Deus colocou o Seu Espírito dentro de nós Desde que Ele morreu, ressuscitou Ele se tornou o Espírito da verdade O outro Consolador O Paracleto O Espírito que hoje habita em nosso Espírito E esse Espírito que está em nosso Espírito Tem a função de nos ungir Toda vez que nós obedecemos a palavra do Senhor Toda vez que nós andamos segundo a direção do Senhor Então quanto a vós outros, versículo 27 A unção que dele recebestes Permanece em vós E não tem desnecessidade De alguém vos ensine Mas como a sua unção Vos ensina A respeito de todas as coisas E é verdadeira E não é falsa Permanecei nele Como também Ela Vos ensinou Essa unção É O que está registrado em Êxodo 30 Versículos de 23 a 25 Êxodo 30 23 Tu, pois Toma das mais excelentes Especiarias De mirra fluida 500 ciclos De cinamomo odoroso A metade A saber 250 ciclos E de cálamo Aromático 250 ciclos E de cássia 500 ciclos Segundo ciclo Do santuário E de azeite De oliveira Um in Disto Farás O óleo Sagrado Para a Unção O perfume Composto Segundo a arte Do perfumista Este será O óleo Sagrado Da unção Aqui nós temos Quatro especiarias E essas quatro especiarias São adicionadas A um in De azeite De oliveira O azeite de oliveira Na bíblia É Em tipo O espírito de Deus O espírito de Deus É representado Pelo azeite De oliveira E graças a Deus Pela obra De nosso Senhor Jesus Cristo Na terra Ele Se tornou um homem Viveu na terra Como um homem Teve uma vida Perfeita como um homem Ele não Fez a sua própria vontade Ele só fez A vontade Daquele que o enviou E nada fez Pela sua própria capacidade Mas Ele era Totalmente Obediente Ao pai E assim Como um homem Ele venceu E morreu Pelos nossos pecados Mas Deus Não o deixou Na morte Deus o ressuscitou Ao terceiro dia E em ressurreição Ele se tornou O espírito Que está Registrado Em João Capítulo 7 Versículos De 37 A 39 Vamos ler novamente João 7 37 A 39 No último dia O grande dia da festa Levantou-se Jesus E exclamou Se alguém tem sede Venha a mim E beba Quem crer em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão Rios De água Viva Isto ele disse Com respeito Ao Espírito Que haviam de receber Os que nele Crescem Pois o Espírito Até aquele momento Não fora dado Porque Jesus Não havia sido ainda Glorificado Queridos irmãos Este versículo É um versículo Muito difícil De se entender Como O Espírito Ainda não tinha sido dado Se já não havia O Espírito de Deus Sim, havia Não havia O Espírito Santo Que Concebeu Jesus Através da Virgem Maria Não havia O Espírito De Jeová Havia Mas como Aqui registra Que o Espírito Ainda Não Havia Sido Dado Aí você vai entender Voltando para Êxodo 30 O Espírito O Espírito de Deus É representado Por um In De azeite De oliveira Esse In De azeite De oliveira Representa O Espírito De Deus Então o Espírito De Deus Já estava Aqui Desde A criação Em Gênesis 1 Versículo 2 Enquanto a terra Estava sem fome Vazia O Espírito de Deus Pairava Por sobre As águas No entanto Para Deus Poder Ajudar O homem Esse Espírito Precisava De mais Quatro Especiarias Acrescentadas Essas Quatro Especiarias São Mirra Fluida Cinamomo Odoroso Calam Aromático E Cássia A mirra É usada Naquele tempo Para Embalsamar O morto Para Evitar Rápida Decomposição E Nós temos Cinamomo Odoroso Que também É uma espécie De Conservante Uma espécie Também Que Repele As bactérias E nós temos O cálamo Aromático Que representa A ressurreição De Cristo Porque é uma planta Que cresce É um brejo No lugar onde você Fala que nenhuma planta Cresce ali E de repente Surge o cálamo Então é a vida De ressurreição A vida que sai Da morte E Cássia É uma casca De uma árvore Que tem um odor Muito forte É repelente De insetos Isso tudo Isso tudo Irmãos Está Se referindo A morte E a Ressurreição De Cristo Enquanto Cristo Não passasse Pela cruz Pela morte E depois E depois Deus O ressuscitar Ainda não teria Essas quatro Especiarias Acrescentadas Em um In De azeite De oliveira Depois que Nosso Senhor Jesus Morreu E ressuscitou Graças a Deus Deus então Pôde Acrescentar Essas quatro Especiarias Que representam A morte De Cristo O poder Da morte De Cristo A eficácia Da morte De Cristo Também Representam A Ressurreição E o poder Da ressurreição De Cristo Assim agora São quatro Especiarias Acrescentadas A um In De azeite De oliveira Ao Espírito De Deus Por isso Que em João 7 De 37 A 39 Diz Enquanto Jesus Não tivesse Sido glorificado Esse Espírito Não tinha sido dado Mas graças a Deus Hoje Jesus já morreu Já ressuscitou E hoje As quatro Especiarias Já foram Acrescentadas Em um Índia Azeite De oliveira Que é o Espírito De Deus E hoje Irmãos Nós temos O Espírito O Espírito Preparado Especialmente Para o homem É feito Na medida Da necessidade Do homem Bom Graças ao Senhor Nós recebemos Esse Espírito Como a unção Essa unção Irmãos Quando recebemos A Cristo Quando nós recebemos Cremos no Senhor Jesus Essa unção Como Espírito Entrou em nós E de nós Do nosso interior Fluem Rios De água Viva Porque irmãos Nós Somos capazes De enfrentar Qualquer situação Nós temos A morte De Cristo Nós temos A eficácia Da morte De Cristo Nós temos A ressurreição De Cristo E nós temos O poder Da ressurreição De Cristo Quando nós Somos Aparentemente Oprimidos Abatidos Pelos ataques Do inimigo Parece que nós Estamos Fomos quase Que derrotados Mas não Nós temos O poder Da morte E o poder Da ressurreição De Cristo Quando tudo Parece acabar Nós temos Essa unção Que nos dá Essa resiliência Nós somos Resilientes Nós somos Resistentes Inimigo Não Consegue Nos vencer Ó Senhor Jesus Então Essa É a unção Que Deus Colocou No nosso Interior E essa unção Que está dentro De nós Não é apenas Figurativa Ela de fato Nos ensina Confirma A palavra Vamos lá Vamos voltar A ler Versículo 27 Quanto a vós Outros A unção Que dele Recebestes Permanece Permanece Em vós E não Tendes Necessidade De que Alguém Vos ensine Mas como a sua unção Vos ensina A respeito De todas as coisas E é verdadeira E não é falsa Permanecei nele Como também Ela Vos Ensinou Irmão Graças a Deus Toda vez que nós Servimos ao Senhor Nós precisamos Dessa unção Todo utensílio Do tabernáculo Para ser usado Para servir ao Senhor Precisa Da unção Todo sacerdote Que queira Servir ao Senhor Precisa Ter a unção Sem a unção Não podemos Servir ao Senhor Graças a Deus Quem aqui Pode servir ao Senhor Quem aqui Tem a unção No seu interior Graças a Deus Nós podemos Servir ao Senhor E quando nós Servimos ao Senhor Segundo a sua vontade Nós sentimos A unção Fluindo de nós Fluindo Porque Tem a presença Do Senhor E não só a presença Do Senhor Nós temos A aprovação Do Senhor Não é maravilhoso Toda vez Irmãos Que nós Servimos ao Senhor Como nós sabemos Que está agradando O Senhor Como nós sabemos Que estamos servindo De acordo com a sua vontade É quando a unção É quando a unção Nos dá essa sensação De paz De prazer De alegria E essa sensação Da presença Do Senhor E também Da aprovação Do Senhor Irmãos Nós Graças ao Senhor Nós continuamos a servir Com alegria Ao Senhor Mas Toda vez Que nós Percebemos Que não há mais Função Não há mais a unção Nós devemos parar Imediatamente E verificar O que está errado Porque Ela não é falsa Né É bom você Respeitá-la Ela é verdadeira Alguns Por não manter A sensibilidade A unção Ou não manter A fé E rejeita A boa consciência Naufraga Na fé 1 Timóteo Capítulo 1 Versículo 19 E 20 Abra sua Bíblia Em 1 Timóteo Capítulo 1 Versículos 19 E 20 Eu vou ler Deus e o 18 Porque fala de combate Esse eu dever De que te encarrego Ó filho Timóteo Segundo as profecias De que antecipadamente Fosse objeto Combate Firmado nelas O bom combate Mantendo fé E boa consciência Porquanto Alguns tendo Rejeitado A boa consciência Vieram a Naufragar Na fé Como se naufraga Na fé É quando nós Rejeitamos Essa sensação Da falta Da unção Toda vez que nós Percebemos Que a unção Já não mais está Conosco Devemos Ser sensíveis E verificar E verificar o que está Errado E nós Precisamos ser Sensíveis Para que a Nossa consciência Não venha a Se cauterizar Porque se você Rejeita O aviso Da falta Da unção E você Repete Violando O seu aviso De que está Faltando unção Você continua Errando Continua repetindo No erro A sua consciência Vai chegar A cauterizar Você vai perder A boa consciência E você Acaba Naufragando Na fé Por isso Irmãos Vamos manter A boa Consciência Como manter A boa consciência Sendo Sensíveis Ao aviso Da unção Toda vez Que a unção Flui Nos unge Vamos seguir Estamos aqui Fazendo a vontade Do Senhor Agradando o Senhor Se não Vamos parar Vamos Ir diante do Senhor Pedir para o Senhor Nos iluminar E vamos tratar O que está errado 1 Timóteo Capítulo 4 Versículos 1 e 2 Ora O Espírito Afirma Expressamente Que nos últimos tempos E nós estamos tratando Os últimos tempos Nos últimos tempos Alguns Apostatarão da fé Por obedecerem A espíritos Enganadores E a ensino De demônios Pela hipocrisia Dos que falam Mentiras E que tem Cauterizada A própria Consciência Irmãos Não queremos Ter a consciência Cauterizada Queremos Ter uma consciência Bem sensível Toda vez Que a unção Nos alerta Nos avisa Que tem Alguma coisa Errada Vamos Imediatamente Tratar E deixar Nossa consciência Sempre limpa Sempre boa Senhor Jesus Quando alguém Insiste Em desobedecer A unção Ela se retira E ela A pessoa Então fica Por conta própria Você quer viver Sem a unção Que te ensina Em todas as coisas Você quer Retirar De você Essa unção Que te dá direção Que te dá avisos Quando alguma coisa Está errada Né Então irmãos Não quero Ficar Por conta própria E eu quero Sempre ser guiado Pela unção E quem Tenta Ainda assim Manter As aparências Ele vai Manter as aparências De piedade Quer dizer Manter as aparências De homem espiritual Porém A presença Do Senhor Já se retirou Dessa pessoa Portanto irmãos Não tem coisa Pior Do que você Viver aqui na terra Servir ao Senhor E não ter a presença Do Senhor A pior coisa Por isso que Moisés Em Êxodo 33 Quando Deus Se indignou Aquela geração Que logo Construíram Bezerro de ouro E abandonaram A Deus Prevaricaram Enquanto Moisés Estavam no monte Com Deus Deus se indignou Contra aquela geração E disse Para Moisés Esse povo Não vai entrar Na boa terra De Canaã Eu vou fazer Da tua geração Uma geração Que vai possuir A boa terra Aí Moisés Falou Não Você tem que se lembrar Que você fez Aliança Não foi com Moisés Foi com Abraão Isaac E Jacó Você ainda Vai ter que Levar Os filhos De Israel Para possuir A boa terra Aí o Senhor Falou Está certo Você está certo Eu vou conduzir Esse povo Levar esse povo Para a boa terra Mas eu mesmo Não vou Eu vou enviar Um anjo Adiante deles E ele vai Encaminhá-los Para a boa terra De Canaã E Moisés Então logo Protestou Ele disse Senhor Se a tua presença Não for comigo Não me faça Sair desse lugar Porque eu também Não vou Aí o Senhor Prometeu E lhe disse A minha presença Irá contigo E eu te darei Descanso Irmão Não tem coisa melhor Do que servir ao Senhor Tendo a presença do Senhor Não tem coisa melhor Do que servir ao Senhor Irmãos Tendo descanso Irmão Servir ao Senhor De um lado Tem muito labor Muitas lutas Muitas dificuldades Mas por outro lado Irmãos Se você tiver A presença do Senhor Irmãos Servir ao Senhor É um descanso Porque Apesar Das lutas Das dificuldades Das situações Difíceis Mas irmãos Quem vai abrir Todo o nosso caminho Quem vai Fazer a obra de Deus Por nós Irmãos É a própria presença A presença do Senhor Nós Precisamos aprender A trabalhar No descanso Por isso Irmãos A unção Indica a presença Do Senhor Eu quero viver Na presença Do Senhor Voltando lá Para Primeira João 2 Eu quero fazer Uma pergunta No final Do versículo 27 Aqui diz Que a A unção É verdadeira Ela não é Falsa E aqui diz Permanecei Nele No Senhor Como também Ela Vos Ensinou Ora Se Nós já temos A unção Dentro de nós Porque Aqui ainda fala Para nós Permanecemos Nele Se a unção Já está em nós Você não tem Essa dúvida Certo A unção É o próprio Espírito que recebemos Do Senhor E porque Ela nos ensina A permanecer Em Cristo Se Ele é o Espírito De Cristo Que está em nós Romanos 8 Mostra Que o Espírito De Deus Já habita Em nós Romanos 8 Versículo 9 Vós porém Não estáis Na carne Mas no Espírito Se de fato O Espírito De Deus Habita em nós Nós temos Ou não temos O Espírito De Deus Habitando em nós E se alguém Não tem O Espírito De Cristo Esse tal Não é Dele Nós temos Além do Espírito De Deus Em nós Nós temos O Espírito De Cristo São dois Espíritos É um só Espírito Nós temos O Espírito De Deus No dia em que Nós recebemos O Senhor Nós temos O Espírito De Deus Habitando em nós Nós temos O Espírito De Cristo Por isso Que nós somos Dele Aí versículo 10 Fala Se porém Cristo Está em vós Então Não só temos O Espírito De Deus Nós temos O Espírito De Cristo E o próprio Cristo Habita em nós Aí versículo 11 Complica mais ainda Se habita em vós O Espírito Daquele Daquele Que ressuscitou A Jesus Dentre os Mortos Esse mesmo Que ressuscitou A Cristo Jesus Dentre os Mortos Vive E ficará Também O vosso Corpo Mortal Por meio Do seu Espírito Que em vós Habita Afinal de contas Quantos Espíritos Habitam em nós Uma certa Vez Nós somos Né Nos acusaram De De ensinar Heresia E a essa pessoa E eu perguntei pra ele Na verdade Você Em geral Muitos Do cristianismo Tem a ideia Triteísta São três Deuses Separados O Pai O Filho E o Espírito Santo Como três Deuses Mas irmãos Deus é um só A trindade A trindade É para Trabalhar Pra nos Comunicar O Deus O Pai Que habita na luz inacessível E chegar Até nós A trindade É como Aquela figura Que nós vimos O Pai Na boa terra Como manancial Profundo Ele Ninguém alcança Ele Ninguém chega Perto dele Mas graças a Deus O Filho Trouxe O Pai Como manancial Até a superfície Da terra É a fonte Cristo é a fonte E o Espírito É o Ribeiro É o Ribeiro É o Rio Que flui Pra alcançar Mais pessoas Então irmãos A trindade É Para chegar Fazer chegar Esse Deus Como vida Até o homem Como Espírito Nós hoje Recebemos A vida Eterna Através da palavra Mas O que tem O que está No manancial No Pai O que está No Filho Que é a fonte O que está No Rio Que é o Espírito É a água É a mesma água É o mesmo Deus É um só Deus Então irmãos Nós temos Um só Deus Dentro de nós O Espírito De Deus Está em nós O Espírito De Cristo Está em nós Cristo Está em nós O Espírito Daquele Que ressuscitou Jesus Cristo Está em nós Habita em nós Deus Habita em nós E o nosso Espírito Nasceu Do Espírito Quando nós Cremos em Jesus Em João Capítulo 3 Versículos 5 a 8 Respondeu Jesus Em verdade Em verdade Te digo Quem não nascer Da água E do Espírito Não pode Entrar No reino De Deus Então irmãos Precisamos Nascer Do Espírito O que é nascido Da carne É carne O que é nascido Do Espírito É Espírito Não te admires E eu te dizer Importa-vos Nascer De novo O vento Sopra onde quer Ouves a sua voz Mas não sabe Mas não sabe Não sabes De onde vem Nem para onde vai Assim é todo O que é Nascido Do Espírito Então irmãos O dia que nós Cremos no Senhor Jesus Nós nascemos Do Espírito Nós somos feitos Filhos de Deus João capítulo 1 Versículo 12 Mas a todos Quantos O receberam Deu-lhes O poder De serem feitos Filhos de Deus A saber Aos que Crem No seu Nome Então assim Cristo Como o Espírito Passou Habitar Em nosso Espírito Como a unção Interior Vocês estão Entendendo Então hoje Nós temos A unção Interior Temos o Espírito Que habita No nosso Espírito E porque João aqui No versículo 27 Fala para nós Permanecemos Em Cristo Se Cristo Já está em nós Você não tem Essa dúvida Porque A palavra Fala para nós Permanecemos Nele Como a unção Nos ensinou Irmãos Você precisa Entender Que nós Temos Nós somos Feitos de Três partes Não somos Você tem Um Espírito Humano Que Deus Criou Para poder Você Nascer Do Espírito O dia que nós Queremos em Jesus O nosso Espírito Nasceu De novo Pelo Espírito De Deus Nós nascemos Como um filho De Deus Então o Espírito Nos regenerou O Espírito Nos fez Nascer de novo Nós nascemos Do Espírito E esse Espírito Passou a Habitar No nosso Espírito Humano Essa é uma parte Do nosso ser Tripartido Mas nós temos ainda Duas outras partes Nós temos a alma Nós temos o corpo E principalmente A alma Quando mesmo Quando nós Cremos em Jesus A nossa alma Foi Um pouco Transformada Certo Ela quase Que Ficou Intacta Do jeito Que era O que Deus Quer fazer Quando Nos regenera Quando nos faz Nascer do Espírito E coloca Som No nosso Espírito Objetivo É ganhar Nossa alma Por isso Irmãos A unção Que está No nosso Espírito Nos ensina Para nós Permanecemos Em Cristo Esse Permanecer Em Cristo É principalmente Em que parte Porque o Espírito De Deus Já permanece No nosso Espírito Agora Irmãos Nós precisamos Receber O Espírito De Cristo Precisamos Receber Cristo Receber O Espírito De Deus Para dentro Da nossa Alma Aí Precisamos Permanecer Nele Vocês estão Entenderam? Por isso Irmãos Eu tenho Tenho Ensinado Vocês Em Romanos Capítulo 8 Qual é a Maneira De fazer De permanecer Nele O comando Todo Está ainda Na nossa Alma E a Parte Chave Que define Na nossa Na nossa É a Nossa Mente Por isso Romanos Capítulo 8 Versículo 6 Diz assim Porque o pendor Da carne Dá para morte Dá para a morte Mas o pendor Do Espírito Dá para Vida E paz Que é O pendor Da carne Quer dizer Quando você Coloca a sua mente Na carne Na carne Você vai Receber A morte Como resultado Mas se você Colocar a sua mente No Espírito O que você vai receber É vida E paz Então Então a nossa mente É como Uma chave Você pode Ligar Para um lado Ou ligar Para o outro lado Se você Colocar a sua chave Desse lado Na carne Você vai receber A morte Mas se você Pender A sua chave Para o lado Do Espírito Você vai receber Vida E paz Então A sua mente Comanda A sua alma É a parte Líder Da sua alma Portanto Irmãos Versículo 7 Por isso O pendor Da carne É inimizade Contra Deus Pois não está Sujeito A lei de Deus Nem mesmo Pode estar Portanto Os que estão Na carne Não Podem Agradar A Deus Aí No versículo Versículo 12 Assim pois Irmãos Somos Devedores Não a carne Como se constrangidos A viver Segundo a carne Nós não precisamos Continuar vivendo Na carne Como nós vivíamos Porque se viver Segundo a carne Caminhais para a morte Você quer caminhar Para a morte? Mas se pelo Espírito Mortificar Diz os feitos Do corpo Certamente Vivereis Pois todos Os que são Guiados Pelo Espírito De Deus São Filhos De Deus Por isso Irmãos Os que estão Na carne Não podem Agradar A Deus E quem Não agrada A Deus A unção Não te unge Irmãos Eu quero Agradar O Senhor Eu vou ver Se acho Esse versículo Acho que está Em 2 Coríntios 5 Se eu não me engano 2 Coríntios 5 Versículo 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 6 Temos portanto Sempre bom ânimo Sabendo que enquanto no corpo Estamos ausentes do Senhor Visto que andamos por fé Não pelo que vemos Entretanto Estamos em plena confiança Preferindo deixar o corpo E habitar com o Senhor Por que Paulo diz assim? Paulo quer dizer o seguinte Sabe Eu prefiro na verdade Já deixar esse corpo E já estar com o Senhor Eu prefiro Porque é muito melhor Entretanto Estamos em plena confiança Estamos em plena confiança Preferindo deixar o corpo E habitar com o Senhor É por isso mesmo Que também nos esforçamos Quer presentes Quer ausentes Para lhes sermos agradáveis Quer presentes O que quer dizer Quer presentes? Quer presentes Dessa terra No corpo Ou Ausentes Desse corpo Isto é Morrer Paulo quer dizer o seguinte Diante de Tanta pressão Eu na verdade Eu preferiria ir Estar com o Senhor Mas por vossa causa É necessário ainda Eu permanecer Diz apóstolo Paulo Portanto Mesmo que eu esteja Vivo Presente Ou Um dia O Senhor Me levar Tanto Vivo Ou morto Eu quero Agradar ao Senhor Porque importa Que todos nós Compareçamos Perante o tribunal de Cristo Para que cada um Receba Segundo o bem Ou o mal Que tiver feito Por meio Do corpo Irmãos O meu viver Eu procuro viver Irmãos É para agradar ao Senhor Não para me agradar Não para fazer a minha vontade Mas é para agradar ao Senhor E quando agrada o Senhor A unção funciona A unção está presente A unção Traz a presença Do Senhor Por isso Irmãos Por isso Que a nossa alma Precisa Ser transformada Romanos 12 Versículo 2 Como diz E não vos conformeis Com este século Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável A perfeita Vontade De Deus Irmãos A nossa alma Precisa de transformação A nossa alma Sofreu muito Com a queda do homem O pecado entrou A morte entrou A morte passou a reinar Sobre nós E nós vivíamos Irmãos Na vaidade Dos nossos pensamentos Nós estamos carentes Da verdade de Deus Mas graças a Deus Hoje Nós recebemos A unção No nosso espírito Nós recebemos O espírito Como óleo Sagrado da unção Que habita No nosso espírito Mas Deus Não está contente Deus quer que Esse espírito Que já está No nosso espírito Venha invadir A minha alma Invadir a minha alma Para que? Para que a minha alma Seja Transformada A partir da renovação Da minha mente Porque a minha mente É a parte líder Da minha alma Líder A mente Tem que Tomar liderança Para Querer Que o Senhor Nos encha Com a sua Verdade Irmãos Qual é a maneira Que Deus tem Para fazer isso Para nos transformar Nós já vimos isso Efésios 5 Vocês sabem disso Efésios 5 Versículo 26 Como faz? Versículo 26 Para que a santificasse Tendo-a purificado Por meio Da lavagem De água Pela palavra A nossa alma Precisa Da lavagem De água Pela palavra Para que ela seja Transformada Ela está cheia De elementos Do velho homem Cheia de falsidade Mentira Vaidade Nós precisamos Da verdade Por isso Irmãos O Senhor Precisa nos encher Com a verdade Lavando-nos Santificando-nos Com a lavagem De água Pela palavra Por isso Jesus falou Em João Capítulo 17 Na sua oração Ao Pai Santifica-os Na verdade Versículo 17 A tua palavra É a verdade Irmãos Deus está Transformando A minha alma Através Da palavra Que vem Me santificar Através Da verdade Que é Cristo Está me enchendo De realidade Me enchendo Da própria verdade Porque a minha alma É totalmente Carente Da verdade E o que Cristo Está fazendo Entre nós É justamente isso Irmãos Por isso Que eu venho Insistindo Muito em Efésios Capítulo 3 Efésios 3 Versículo 17 E assim Habite Cristo No vosso coração Pela fé Estando vós Arregados E alicerçados Em amor Ora Cristo Já habita No meu espírito Não tem problema Mas eu preciso Receber Cristo Que está no meu espírito Para que ele Entre Na minha alma Eu preciso Convidá-lo Para entrar No meu coração O meu coração É composto De uma parte Do espírito Que é A consciência E das três Partes da alma Que é a Mente Emoção E vontade Então para que Cristo Não fique Apenas como Hóspede No meu espírito Eu preciso Convidá-lo Para entrar Na minha casa Na minha Personalidade Na minha pessoa Eu convido-o Para entrar No meu coração Ele precisa Habitar Na minha mente Habitar Na minha emoção Habitar No meu Na minha vontade Vocês estão entendendo? E por meio Desse habitar Cristo Está nos enchendo Com ele mesmo Está nos enchendo Com a Verdade Está nos dando Consistência Eu não tinha Consistência Eu não tinha Verdade Mas graças a Deus Por Cristo Habitar em mim E eu estou Ali cessados E arraigados No amor Aí irmãos Vivendo essa Vida da igreja Maravilhosa Circulação Da palavra Comunhão De vida Irmão Faz o que? Faz com que eu possa Versículo seguinte Afim de poder Descompreender Com todos os santos Qual é a largura E o comprimento E a altura E a profundidade E conhecer O amor de Cristo Que excede Todo entendimento Para que sejais Tomados De toda A plenitude De Deus Que todo Deus Com seus elementos Divinos Com seus atributos Divinos Com a natureza Humana de Cristo Perfeita Natureza perfeita De Cristo Venha Encher-me Como a própria Verdade E eu quero Ser totalmente Tomado Dessa verdade Até a plenitude De Deus Irmão O que é isso? Essa é a transformação Da nossa alma Ó Senhor Jesus Isto está Segunda Coríntios Capítulo 3 Versículo 17 Ora O Senhor É o Espírito E onde está O Espírito Do Senhor Aí há Liberdade E todos nós Com o rosto Desvendado Bom, quando você vai Contemplar o Senhor Tira o véu Vamos contemplar o Senhor Nessa conferência Com o rosto Desvendado Todos nós Com o rosto Desvendado Contemplando Como por espelho A glória Do Senhor Somos Transformados De glória Em glória Na sua Própria Imagem Como pelo Senhor O Espírito Moisés Ele Era o único Que podia Entrar No Santo Dos Santos Para se Encontrar Com o Senhor De entre Os querubins Sobre O propiciatório Ele falava Com Deus Face a face E quando ele Falava com Deus Face a face A glória Do Senhor Enchia O seu rosto E quando ele Saia para falar Com o povo De Deus Transmitindo A palavra De Deus O seu rosto Brilhava De glória Só que Essa glória Do Antigo Testamento É uma glória Que desvanece Enquanto ele Falava com o povo Ele tinha Autoridade Da glória De Deus Para dar Para ele Falar a palavra De Deus Mas essa glória Com o tempo Vai desvanecendo E quando Desvanecia Ele tinha Que sair logo E entrar Na presença Do Senhor Novamente Para Novamente Se o seu rosto Está cheio Da glória Mas irmãos A glória Da nova aliança Não desvanece Nós hoje Estamos no Ministério Do Espírito Aqui ó Vamos lá Versículo 7 De 2 Coríntios 3 E se o ministério Da morte Gravado Com letras Em pedra Se revestiu De glória A ponto De os filhos De Israel Não poderem Fitar A face De Moisés Por causa Da glória Do seu rosto Ainda que Desvanecente Como não será De maior glória O ministério Do Espírito Você sabe Que você está Envolvido Hoje Com o ministério Do Espírito Não é mais Com o ministério Da letra Agora é com o ministério Do Espírito A glória Que hoje Você tem No seu rosto Ao contemplar O Senhor Por meio Da sua palavra Por meio Da comunhão De vida No corpo De Cristo Essa glória Não desvanece Porque se o ministério Da condenação Foi glória Em muito maior proporção Será glorioso O ministério Da justiça Por quanto Na verdade O que outrora Foi glorificado Nesse respeito Já não resplandece Diante da Atual Sobre-excelente Glória Da luz Da glória De hoje Do novo testamento Irmãos A glória De Moisés Desaparece Porque a glória É tanta É sobre-excelente Glória Da nova aliança Irmãos A glória Da velha aliança Já não brilha Tanto Graças ao Senhor Eu e você Estamos envolvidos No ministério Do espírito Porque se o que Se o que se desvanecia Teve sua glória Muito mais glória Tem o que é Permanente Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Por isso irmãos Deus quer Transformar A minha alma Então Essa unção Que está dentro Do meu espírito Quer que eu Receba Cristo Para dentro Do meu coração Que habite No meu coração E ainda Permanece ali Eu quero Permanecer em Cristo E que Cristo Permaneça em mim Tá Ó Senhor Jesus Tem a segunda Pedro Um Cinco a nove Na verdade Eu ia reservar Para Sábado Eu falar sobre isso Mas eu vou só ler Aqui para vocês Somos guardados Pelo poder de Deus Mediante a fé Para salvação Preparada Para revelar-se No último tempo Que salvação é Essa? Uma salvação Da nossa alma Salvação Do espírito Nós já alcançamos Quando cremos em Jesus Nosso espírito Foi regenerado Nosso espírito Foi salvo Mas agora Esse tempo todo Que estamos aqui Na terra ainda É tempo Para Deus Poder salvar A minha alma E salvar a sua alma Mas o que é salvar A minha alma Salvar a sua alma É Deus Transformar A minha alma E Deus Transformar A sua alma Essa É a salvação Que irá se revelar No último tempo Por isso No presente Passamos por Várias provações Para que o valor Da nossa fé Seja atestado Semelhantemente Como se refina O ouro perecível E redonde em louvor Glória e honra Na revelação De Jesus Cristo O objetivo final Irmão É a salvação Da nossa alma Por isso Irmãos Pedro ainda fala Não estranhem Quando Parece que tem Algum fogo Né Ardente Acontecer no meio De nós Como se alguma coisa Extraordinária Estivesse acontecendo Na verdade Deus está nos provando E essa provação Visa A nossa aprovação Essa aprovação É para Transformação Na nossa alma Por isso Não fuja Da aprovação Amém Senhor Jesus Vamos lá Vamos Vamos continuar No versículo 28 De primeira João capítulo 2 Filhinhos Agora Agora pois Permanecem nele Para que Quando ele Se manifestar Mantenhamos Confiança Tenhamos confiança E dele Não nos afastemos Envergonhados Na sua Vinda Irmãos Permanecem nele Que que é Permanecer nele Irmãos Permanecer nele No contexto É o que João falou Logo no começo Da carta É permanecer Na palavra Da vida Anunciada Pelo apóstolo João E que essa Palavra É próprio Cristo É a própria Vida eterna E essa Vida eterna Que é a palavra Nos faz Permanecer Na comunhão Da vida Com o apóstolo E essa Comunhão Da vida Com o apóstolo É a comunhão Da vida Com o pai E com seu filho Jesus Cristo Essa comunhão É promovida Pela palavra Do apóstolo Pois a comunhão Da vida É como a circulação Sanguínea Que corre No meu corpo E essa circulação Sanguínea É Corre Só corre Em um organismo Vivo É um cadáver Não corre Esse Esse organismo Não corre Em um cadáver Somente Organismo Vivo Graças a Deus Irmãos Nós não estamos Numa religião Morta Tem alguma coisa Viva Correndo entre nós E quem promove Essa corrente De sanguínea Correndo entre nós É a palavra Por isso irmãos A imersão Na palavra Nós compartilhamos Palavra Um com o outro Falando uns aos outros Irmãos Estamos promovendo Essa comunhão Da vida E o sangue Né Como essa comunhão Da vida Que é a palavra É um veículo Para levar Nutrientes E oxigênio Para todas as células Do organismo Dessa forma Irmãos Da comunhão Da vida Todos estão Conectados Com a cabeça Que é Cristo E é Ele Quem nos supre Em amor Por meio da palavra A própria verdade E ainda Irmãos Com o auxílio De toda Todo o corpo Auxílio Toda junta E de todas as partes De cada parte O corpo É edificado Em amor Isso eu li Hoje de manhã Efésios 4 15 a 16 Quando Todos os Membros do corpo Irmãos Falam entre si A palavra Anunciada Pelo apóstolo Eles são Enchidos Pelo Espírito Isso está em Efésios 5 Vamos lá Vamos Dá para aguentar Mais um pouco Não Efésios 5 18 E não vos Embriagueis com vinho No qual A dissolução Mas Enchei-vos Do Espírito Não podemos Nos encher Do Espírito Na vida Regressa Na vida Do passado A gente se enchia Do vinho Do vinho Desse mundo Precisava De alegria Transitória Para a gente Se sentir Um pouco Feliz Um pouco Alegre Mas depois Logo passava E vinha um sentimento De vazio Uma ressaca Muito forte Mas agora Irmãos Nós podemos viver Sempre cheios Do Espírito Enchei-vos Enchei-vos Do Espírito Mas de que maneira Falando Entre vós Com salmos Entoando E louvando De coração O Senhor Com hinos E cânticos Espirituais Irmãos Nós estamos fazendo Imersão na palavra Irmãos Isso nos ajuda Fazer essa circulação De vida E Colossenses 3,16 Também Fala nesse aspecto O que? Habite Ricamente Em vós A palavra De Cristo Instruí-vos E aconselhar-vos Mutuamente Em toda Sabedoria Com salmos Hinos E cânticos Espirituais Irmãos Graças a Deus Deus entregou De bandeja Para nós Essa prática Maravilhosa Não precisamos Mais do vinho Do mundo Para nos dar Um pouco De alegria Transitória Nós podemos viver Todo o tempo Cheio do Espírito Cheio da verdade Sendo trabalhado Dentro de nós E a nossa alma Está sendo Transformada Ó Senhor Jesus Esse era O desejo de Deus Para o seu povo Desde o início Lá em Deuteronômio 6 6 e 7 Deus queria Que a palavra Do Senhor Esteja Em nosso coração Inculcada Dentro de nós No nosso coração Também Inculcando Nos nossos jovens Nossos filhos Ó Senhor Jesus Entretanto A realidade Irmãos A realidade Né Só viria Quando viesse Cristo Gálatas 3 Versículo 21 O povo de Israel Ainda Não tinha recebido A realidade Capítulo 3 Versículo 21 É isso né Porque Versículo 21 Diz assim Na segunda parte Porque se fosse Promulgada Uma lei Que pudesse Dar vida A justiça Na verdade Seria procedente De lei Então Não precisava Mais de Cristo Se a lei Pudesse dar vida Porque o objetivo De Deus É dar a vida Eterna Para o homem Mas a lei Não tem a capacidade De dar vida Para o homem Por isso irmãos A lei Foi enviada Por Deus Para poder Guardar O seu povo Dentro De um Aio Um cercado Para depois Quando viesse A Cristo Entregar Todos Para Cristo Por isso Versículo 23 Mas Antes que viesse A fé Estávamos Sob a tutela Da lei E nela Encerrados Para que Essa fé Que de futuro Haveria de revelar-se De maneira Que a lei Nos serviu De aio Para nos Conduzir A Cristo Afim de que Fôssemos Justificados Pela fé Aí Cristo Chegou E pela sua Vida Ressurreição A igreja Foi gerada Como seu corpo Organismo Vivo No qual Temos a realidade Da comunhão De vida Por meio Da palavra Inculcada Nos membros E estes Promovem A circulação De vida Ó Senhor Jesus O que que eu faço? Porque eu não consigo Explicar para vocês Sem uma ilustração Essa ilustração Está em João 15 Vocês tem um pouco de tempo Para a gente entrar em João 15? Isso que está acontecendo Conosco Irmãos É uma coisa maravilhosa É o que O Senhor consegue Apenas nos Explicar Para nós começarmos A entender O projeto de Deus É João 15 Né? Por isso irmãos Né? Aqui fala Eu sou a videira Verdadeira E meu pai É o Agricultor Irmãos Irmãos Que que é Agricultor É Geórgos Né? Que que vem A nossa geologia Né? Estudo Da terra Do solo Da rocha Né? Ele é O pai É o trabalhador Da terra Ele é Lavrador Da terra Lavrador Do solo Ele também É o dono Da vinha Em Mateus 13 A semente Que é semeada Ali É o que? Mateus 13 Abre a sua bíblia Mateus 13 Eis o semeador Saiu a semear Uma parte Dessa semente Caiu a beira Do caminho Outra parte Caiu no solo Rochoso Assim por diante Que que é Essa semente Hein? Versículo 19 A todos os que Ouvem a palavra Do reino E não Entendem Vê o maligno Arrebata O que lhes foi Semeado No coração Então irmãos A semente Que Deus Né? Semeou através De Cristo E agora através Da igreja Irmãos É a palavra Do reino Por isso Nós pregamos O evangelho Do reino A semente É a palavra Do reino E a terra Para receber A semente É o coração Do homem Deus Precisa Alguém Para semear A semente Que é a palavra Do reino No coração Do homem Você se prontifica? Então irmãos Quando é semeado Na boa terra Essa boa terra Produz Né? Versículo 23 Mas o que foi semeado Em boa terra E o que ouve A palavra E a compreende Este frutifica Produza Cem A sessenta E a trinta Por um Irmãos Jesus disse Eu sou A videira Verdadeira Ou A videira A verdadeira Tá? A videira A verdadeira Representa O reino Dos céus Deus Não criou Uma religião Deus Não nos colocou Numa instituição Religiosa Deus Nos colocou Numa videira Deus Nos colocou Em seu Organismo Vivo Deus Está Fazendo Esse Organismo Né? Brotar Que é o próprio Reino dos céus A semente Do reino Foi semeado Meu coração E seu coração E quando cresce Cresce Essa videira Nós somos os ramos E Cristo É a videira Por isso Irmãos E como Todo o ramo Versículos 2 e 3 Vamos lá Voltar lá Para João 15 João 15 Eu não sei Por que eu preparo Tanto Depois não dá Tempo de falar Ó Senhor Jesus Acho que eu vou Preparar um pouco Menos Da próxima vez Versículo 2 Todo o ramo Que estando em mim Não der fruto Ele o corta E todo Que dá fruto Limpa Para que produza Mais fruto ainda E vós Já estáis limpos Pela palavra Que vos tenham falado Mãos a palavra Nos limpa Aleluia Mas para nos limpar Tem que ser acompanhada Pela fé Porque dos doze Tinha um Que não estava limpo A mesma palavra Foi falada Para os doze Mas só onze Tiveram O seu coração Limpo Pela palavra Porque um Não acompanhou A palavra Pela fé Por isso irmãos Como diz Hebreus capítulo 4 Versículo 2 Vamos dar uma olhada lá Hebreus 4 Versículo 2 Como diz Porque também a nós Foram anunciadas As boas novas Como se deu com eles Mas a palavra Que ouviram Não lhes aproveitou Visso não ter sido Acompanhada Pela fé Naqueles que a ouviram Você está aproveitando Cada palavra Ou você ouve E não Aproveita a palavra Irmãos Precisamos ouvir Com fé Nós porém que cremos Entramos no descanso Conforme Deus Tem dito Por isso irmãos Voltando O segredo Irmãos Versículo 4 João 15 4 Permanecer em mim E eu permanecerei em vós Como não pode O ramo Produzir fruto De si mesmo Se não permanecer Na videira Assim nem vós O podeis dar Se não permanecer Diz em mim Irmão Toda é uma questão De permanecer no Senhor Mas o que é Permanecer no Senhor Ainda abstrato Permanecer no Senhor Por isso que Né Versículo 7 Se permanecer Diz em mim E as minhas palavras Permanecerem em vós Pedireis o que quiseres E vós será feito Então permanecer no Senhor Irmãos É através Da palavra do Senhor Permanecer em nós Inculcando a palavra Através da palavra Fazendo Cristo Está fechado Para a palavra Para a palavra da vida Não estão Na circulação Na circulação da vida Então esses Né Serão cortados E lançados fora Mas não é Ir para a perdição eterna É uma Uma punição Dispensacional Estão fora Da comunhão De vida E assim como nós falamos Hoje de manhã Na mensagem Os que Não estão mais conosco Estão fora Da comunhão Da vida Não quer dizer Que eles estão Na perdição eterna Não É apenas Né Pela Pela punição Dispensacional Quer dizer Eles não vão Se continuarem assim Fora da comunhão Da vida Irmãos Eles não vão estar Na manifestação Do reino dos céus Né Quando o Senhor voltar Ó Senhor Jesus Por isso irmãos Vamos permanecer No Senhor Através Da Palavra Assim quando o Senhor voltar Irmãos Nós vamos Ter confiança Eu não preciso mais Fugir Da presença Do Senhor Sair Divininho Envergonhado Por que? Porque Eu deixei o Senhor Trabalhar em mim O Senhor me transformou Né Por isso irmãos Em 1 Timóteo 3 1 Timóteo Perdão 1 Tessalonicenses 3 12 e 13 Já estou terminando 1 Tessalonicenses 3 É isso né O Senhor vos faça crescer E aumentar no amor Uns para com os outros E para com todos Como também nós Para convosco Afim de que seja O vosso coração Confirmado em santidade Isento de culpa Não temos mais culpa Né Na presença De nosso Deus E Pai Na vinda De nosso Senhor Jesus Com todos Os santos Todos os seus santos Né Portanto irmãos Hoje É importante Procurar Sempre Agradar O Senhor Conforme Eu li com vocês 2 Coríntios 5 Versículo de 9 A 10 Vamos terminar então A leitura ali Em 1 João 2 Último versículo Se sabeis Que Ele é justo Reconhecei também Que todo aquele Que pratica A justiça É Nascido Dele Irmãos Deus é justo Cristo é justo Aquele que pratica A justiça Irmão Só pode Ter sido Nascido Dele É uma questão Genética Genética De Deus Não é uma questão De mero comportamento Não é imitação Deus é justo Eu preciso fazer As coisas justas Deus é santo Eu preciso Me procurar Me Me policiar Para não Cometer Né Não santidade Não Se você procurar Fazer apenas Por meio Do comportamento Irmãos É como macaco Imitando o homem Nós podemos fazer um show Com macaco treinado Né De vestido de terno De smoking Usando Guardanapo Gafo E faca Comendo com toda A etiqueta possível E depois Que termina o show O seu dono Então lhe recompensa Dando-lhe uma banana Aí ele pega com o pé Descasca Né E come Do jeito do macaco Por isso irmãos Não adianta imitar Tudo é pela genética Nosso Deus É amor Irmão Nós amamos uns aos outros Nosso Deus É justo Por isso Nós vivemos Uma vida De justiça Não é questão De comportamento Mas Da vida Que nos gerou Portanto irmãos Como ramos Da videira Como membro Do corpo de Cristo Compartilhamos Da vida eterna Que flui Na comunhão Da vida A vida Do Deus Justo Portanto irmãos Tira de você Esse conceito De mero comportamento É conceito Irmãos De genética Nós temos A vida de Deus De tanto nós vivemos Na comunhão Da vida Essa vida De Deus Vai influenciar A nossa vida Em santidade Em justiça Em amor E nós vamos Edificar a igreja Em amor Vamos pregar O evangelho do reino Vamos trazer o Senhor De volta Amém Terminei a minha palavra Amém